Música Eu estava parada na porta, só vi quando os caras chegaram, me empurraram, o outro no outro lado, esperando que nós íamos fazer caminhada. O cara foi querer, porque viu, acho que o cara me puxando, quando ele viu a arma, eu queria gritar para ele se abaixar, queria falar para minha colega tirar a criança dentro da caminhonete, foi horrível. Nossa, eu estou arrasada. No áudio é possível ouvir o relato e o desabafo da testemunha do roubo de uma caminhonete no bairro Luz da Iara, em Rondonópolis. O veículo estava estacionado quando os suspeitos se aproximaram e levaram a S10. A polícia militar foi acionada e com muita agilidade as viaturas iniciaram uma perseguição policial. O suspeito percorreu por várias ruas da cidade, colidindo em outros veículos. Durante o percurso, houve troca de tiros entre os suspeitos e os policiais. Minutos depois, a polícia conseguiu deter os indivíduos no bairro Cidade Natal. Um dos suspeitos foi baleado e foi socorrido pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e encaminhado ao hospital. Uma adolescente que estava com o indivíduo foi apreendida e encaminhada para a delegacia. Dentro do veículo, a polícia encontrou a arma de fogo utilizada no crime. Duas pessoas chegaram em uma bicicleta e tomaram a caminhonete como assalto. Ela informou imediatamente ao 190, onde as guarnições fizeram o cerco, como já é orientado aqui na cidade de Rondonópolis. E essa caminhonete deparou-se com a guarnição da Vila Operária e logo em seguida com a guarnição da Força Tática e do Grupo Car. Houve uma troca de tiros, onde um dos ladrões foi alvejado e aqui nesse local ele conseguiu parar a caminhonete depois que ele bateu em diversos veículos aqui, que inclusive as pessoas também foram socorridas. O ladrão foi socorrido para o SAMU, tem uma mulher que estava junto com ele que está presa em flagrante, porém nas imagens nós observamos que quem rende a dona da caminhonete são dois homens. Então as guarnições estão no encalço de prender esse segundo ladrão.